Cidadania, esperança e superação, povo forte e trabalhador Ar-se alegre e abre os braços, pro novo tempo que chegou Com uma retomada do crescimento, do desenvolvimento que a gente tanto respeita Estou aqui entregando a chave à dona Fatma, representando a sua filha Keila Essa casa que foi construída juntamente com mais 15 casas da dona Fatma Que vai trazer mais conforto de moradia para a sua filha, para esses beneficiários Nós conseguimos também com a Eunice Oliveira esse recurso E eu juntamente com o doutor Fabrício temos feito de tudo um pouco A parte de moradia era uma meta que nós tínhamos no nosso governo Não conseguimos porque o governo federal não adotou essa política De forma generalizada para todo o país Mas pelo menos aqui nós conseguimos 15 casas e essa é uma das casas beneficiárias Um preito também do vereador da Arena Topic, desse grande líder Maico do Chapéu Que juntos cobram para a gente todos os dias esses benefícios para vocês E o único distrito que foi beneficiado com a habitação de substituição de casa de Itaipa Foi aqui o Jacho Verde Então é um privilégio desse distrito, graças a essas lideranças Um privilégio desse distrito graça também ao povo bom aqui do Jacho Verde E a gente fica feliz em saber que estamos entregando Uma casa que vai trazer mais conforto e mais dignidade Para a sua filha Keila Que terá esse ambiente substituído a casa de Itaipa Por uma casa de alvenaria adequada para moradia digna da sua filha Então estou feliz demais Porque eu sei o quanto é importante a casa própria Para a gente viver com a família Obrigada, obrigada, obrigada E aqui eu só tenho que agradecer, né Primeiramente a Deus, né A gente tem que agradecer primeiramente a Deus E a todos que estão aqui, né A cada um que esteja aqui, viu Que Deus abençoe E que Deus multiplique muito, muito, muito mais A nossa cidade já sorri de novo Do Verde Vaz Alegre faz mais para o povo